É uma reconstrução do Cruzeiro, o Cruzeiro que sofreu, mas que deu a volta por cima, que agora tá numa final sul-americana. Quando a gente pensa no que cê tá fazendo, o Alexandre Matos, o Pedro Júnior, o Pedro Loureço, onde o Cruzeiro pode chegar? Onde vocês esperam que esse Cruzeiro que tá sendo reconstruído chegue nos próximos anos, Paulo? Olha, na realidade nós vamos completar sete meses de gestão. No dia 30 de abril houve a compra da SAF, eu cheguei no Cruzeiro no dia 2 de maio, mas no dia 30, quando se consumou a compra da SAF, do Pedro Loureço, do Ronaldo, né? Eu recebi uma ligação, não hesitei naquele momento, porque a gente tinha as melhores referências, né? Do novo dono da SAF, conhecia bem o Alexandre Matos, pela uma convivência do futebol, né? Eu conheci o Alexandre em 2006, ele ainda trabalhando no América, eu no Grêmio, e realmente eu não hesitei em aceitar esse desafio, pra mim foi uma honra muito grande. E aí veio o Edu Dracena trabalhar conosco, e aí nós começamos a fazer uma reformulação, né? Primeiro, a primeira coisa que nós fizemos foi ver o que nós tínhamos, analisar os profissionais, ver carências, né? Porque não é fácil, não é fácil você assumir um clube no meio de uma temporada, porque agora nós estamos numa fase que nós temos essa decisão, mas nós já estamos pensando no Cruzeiro de 2025, nós temos realmente um quadro muito claro, do que a gente necessita pra reforçar a equipe, se nós queremos ser protagonista, nós queremos disputar títulos, então nós temos, respeitando todos os atletas que nós temos aqui, nós temos grandes profissionais, mas nós vamos qualificar mais, trazer mais atletas, vamos fazer algumas contratações que nós achamos necessárias, para que a gente possa ter uma equipe forte, uma equipe que vai entrar nas competições, porque esse ano, se você fizer um retrospecto com todo o respeito, as pessoas falavam que o Cruzeiro tinha que se cuidar, porque o ano passado, até as últimas rodadas, disputou para não voltar novamente para a Série B, e aí depois o discurso era que se o Cruzeiro ficasse na primeira página, estava ótimo, a gente acompanha o futebol, ouve, sabe, e esse sentimento, foi a primeira coisa que nós fizemos, o nosso primeiro discurso do presidente, do vice-presidente, do Alexandre, meu, do Dracena, foi que nós viemos para o Cruzeiro para ganhar, mudar a mentalidade, respeitando todo mundo, mas a gente veio com essa intenção e a gente deu os primeiros movimentos no mercado, na janela de julho, foram movimentos importantes, foram movimentos fortes, né, e hoje a gente já está vendo frutos desses movimentos que nós fizemos em julho. Hoje já tem atletas, já tem empresários ligando, querendo jogar no Cruzeiro, coisa que não acontecia, né, nos últimos anos, mas hoje a gente está feliz pelas ligações que a gente recebe, oferecendo atletas, os próprios jogadores que jogam em outros clubes fora do Brasil, conversam com os nossos atletas e sabem da seriedade do projeto, da seriedade das pessoas que estão no comando do dono do clube, entendeu? Então, realmente, nós temos muito para avançar, nós temos muitas coisas para fazer, nós temos que cuidar da categoria de básica, o presidente colocou uma pessoa altamente confiável, uma pessoa importante, que foi o Adilson Batista, então o trabalho está iniciando, o trabalho tem muita coisa, muita coisa para se fazer e nós vamos fazer aos poucos, com os pés no chão, sem fazer nenhum tipo de loucura, sem fazer nada que aquilo que o Cruzeiro não possa honrar, cumprir aquilo que vai prometer para os profissionais que trabalham conosco, para aqueles que virão a trabalhar conosco, e essa seriedade é uma coisa muito importante, essa credibilidade é muito importante, e isso o Cruzeiro recuperou a sua credibilidade, já vinha recuperando com o Ronaldo, e agora aumentou muito, muito mais com o Pedro Lourenço. Então, esses são os primeiros passos que nós estamos dando, essa decisão de amanhã já é uma evolução do trabalho, nós chegamos no Cruzeiro, o Cruzeiro tinha três empates, estava quatro pontos atrás do primeiro colocado, o Cruzeiro tinha que ganhar os três jogos, ganhou dentro do campo, mas também precisava de ter alguns resultados paralelos, A sorte tem que acompanhar também, né? Exatamente, então, é importante, e a sorte, isso eu tenho um grande amigo, infelizmente já faleceu, mas sempre dizia para mim, Pelaipe, a sorte, ela acompanha quem é bom, entendeu? Quem tem talento, quem é bom, tem sorte. É, eu nunca vi um ruim com sorte, às vezes a gente comentava, sempre errou um gol, não sei o que, não teve sorte, não, não, entendeu? Então, eu aprendi com ele, assim, um querido amigo, e que, mas, realmente é verdade, então, nós tivemos também, nós trabalhamos muito, os jogadores trabalharam muito, porque a gente, quem, a gente, nós damos uma retaguarda, né? e, e, tudo que pode ser feito, tudo que, que está no nosso alcance, nós estamos fazendo para, dar toda a tranquilidade, para os atletas, e os atletas dentro do campo, conseguiram essa classificação, que foi, que, é muitíssimo importante, para todos nós. Obrigado.